Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa Pastoral da Sobriedade. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19. Você vai ao Youtube, onde eu tenho mais de 9.700 vídeos. Vídeos variados, muito diversos. Tem música, tem notícia, tem espiritualidade, tem a Pastoral da Sobriedade para você. Vai lá, Youtube, Blog, Instagram e Facebook. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19. Dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Eu passo sempre aqui um resumo do passo da semana. Neste vídeo, o oitavo passo da Pastoral da Sobriedade, o professar a fé. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer, eu quero me apresentar. Vocês que estiverem reunidos, façam a mesma coisa. Eu sou Paulo Roberto Maciel, sou agente da Pastoral da Sobriedade, da Diocese de Colatina. Fiz o curso no Instituto chamado IESES, que fica em Ibirassu, ao lado da BR, aqui no Espírito Santo, região noroeste. Eu entrei na Pastoral, no grupo de autoajuda, porque estava abusando do álcool. E aquilo me prejudicava. E Deus fez um milagre na minha vida, me livrando do etilismo, do consumo do álcool. Isso já são cerca de 10 anos. Obrigado, meu Deus. Vamos ao nosso canto principal, logo no início. Olha, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos vivenciar o oitavo passo da nossa caminhada. O professar a fé. Professar a fé em um só Deus. É algo místico, um só Deus, com três personalidades. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos pedir a Ele que nos liberte, nos livre de nossas dependências. E assim possamos começar a viver um programa de vida nova. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos juntos rezar agora a oração do programa de vida nova. Essa oração que é o fundamento da Pastoral da Sobriedade. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados. E que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absalve-me. Senhor, renasça no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da igreja. Com a intercessão de todos os santos, instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Mais uma vez, vamos a essa ejaculatória. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Hoje estamos vivenciando o oitavo passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, o Professor a Fé. Rezemos três vezes. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo, o Professor a Fé, deste programa de Vida Nova, um programa composto por doze passos baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. A reflexão e a vivência dos doze passos nos levam a uma conversão, ou seja, a uma nova maneira de viver que nos libertará de nossas dependências, de nossas escravidões, nossos vícios. É, a sua conversão, a sua libertação não serão imediatas. O processo é longo, árduo e dependerá da sua permanência, da sua perseverança, da sua constância no programa de Vida Nova. Estamos vivenciando semanalmente cada um dos doze passos do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, começamos a caminhada, admitindo nossas dependências, nossos vícios, nossas escravidões. Vivenciamos o segundo passo, confiar, o terceiro, entregar, o quarto, arrepender-se, o quinto, confessar, o sexto, renascer. E no encontro anterior, vivenciamos o sétimo passo, reparar. E agora estamos reunidos para vivenciar o oitavo passo, professar a fé deste programa de Vida que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Neste momento, fiquemos de pé para aclamar e ouvir o que Deus nos fala neste passo, professar a fé. Vamos aclamar e depois proclamar. A leitura de hoje é a segunda epístola de Timóteo, aliás, a segunda epístola de São Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículos do décimo ao dezessete. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, você me seguiu de perto no ensino e no comportamento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições e sofrimentos que tive em Antioquia, em Icônio e Listra. Que perseguições sofri, mas de todas elas o Senhor me livrou. Ademais, todos os que querem viver com piedade em Jesus Cristo serão perseguidos. Quanto aos maus e impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as sagradas escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora à reflexão. Peço a ajuda da igreja. É a reflexão do manual da Pastoral da Sobriedade, né? Aqui, olha, o manual que eu sigo. Não podemos fazer nada de nossa cabeça. Tem que seguir as orientações da Pastoral. Peço a ajuda da igreja. Quando professamos a fé, estamos num processo de mudança de vida e de conversão. Com certeza virão as tribulações. Na nossa vida, indistintamente do fiel ou pagão, há tribulações. Mas quem já está no caminho da sobriedade, quem está seguindo as orientações e os ensinamentos da igreja bem de perto e comprometendo-se com seus projetos de fé, na paciência, no amor e na perseverança, continuará firme, enfrentará os sofrimentos e resistirá às tentações. Então, ele vai enfrentar as tribulações. Não há libertação da dependência química sem passar pelo sofrimento e pela cruz. A cruz é necessária para vencermos a tentação. E o Senhor Jesus é ele. Quem nos livra é ele. Que sempre sabe que nós teremos tribulações. Não se impressione com aqueles que progridem na vida praticando o mal. Os traficantes, os ladrões, os assaltantes, os assassinos, os corruptos. Porque são impostores, são enganadores e vão prestar contas a Deus um dia. Você, porém, deve permanecer firme neste programa de vida nova. Permanecer naquilo que na igreja está aprendendo como certo. Percorra as Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus nos ensina e comunica toda a sabedoria que conduz à salvação quando professamos a fé em Jesus Cristo com sobriedade. A Sagrada Escritura, este projeto de vida nova, é inspirado por Deus. É Deus quem, pela sua palavra, nos ensina a viver em sobriedade. É ele quem nos corrige. É ele quem nos educa na justiça. Afim de que, em Deus, sejamos perfeitos e preparados para praticar as boas obras. Vamos agora à oração espontânea. Estamos sendo convidados a vivenciar o passo, professar a fé, o oitavo passo da pastoral da sobriedade. Apresentamos ao Pai, mediante o Filho Jesus Cristo, nossas preces. Após cada prece, vamos responder. Senhor, escutai a nossa prece, dai-nos a sobriedade. Faça a sua oração, eu vou fazer a minha. Obrigado, Senhor, por me livrar do etilismo, do abuso do álcool. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Pai eterno, Jesus Cristo, Espírito Santo. Obrigado. Livra também, meus irmãos, que estão no alcoolismo, no etilismo. Livra, meus irmãos, que estão na drogadição, que estão consumindo entorpecentes, tóxicos, narcóticos, maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD e tantas outras drogas que matam. Quando não fazem as pessoas adoecerem ou ficarem presas, detentas, ajuda essas pessoas que estão na drogadição para se livrarem desse mal, Senhor. O próprio São João Paulo II interceda por nós. Ele que disse, a droga é o mal e ao mal não se dá trégua. Livra, meus irmãos, que estão na dependência da mídia indecente, imoral, anticristã, antifamília. Muita gente, às vezes até de uma forma piegas, está dependente dessas mídias que levam a pessoa para o buraco, tiram a cristandade da mente dessas pessoas. Livra essas mídias com dramaturgias porcas, dramaturgias imorais. Livra esses meus irmãos, Senhor. Livra meus irmãos que estão no tabaco, consumindo o tabaco de forma que podem fazer com que o organismo se deteriore. Livra. O tabagismo é um mal também. Livra meus irmãos que estão na dependência do coito retalco, coito bucal, da sexualidade desordenada. Livra, Senhor, quem está na ninfomania. Livra meus irmãos que são escravos do dinheiro. É uma dependência também. Precisa da sobriedade até com o dinheiro. Não vá colocar o dinheiro como um mamão, como um Deus, porque isso te levará para a destruição eterna. Enfim, Senhor, livra todos que estão dependentes do mal. Assim nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve nosso clamor na sua misericórdia infinita. Ele acolhe e atende as nossas orações firmes nessa convicção. Vamos continuar nossa reunião nos preparando para o momento da partilha. A partilha é presencial, hein? Como estou virtualmente aqui, não faço a partilha. Mas os coordenadores dos grupos de partilha que estão assistindo aqui ao programa devem conduzir os participantes até o local da reunião onde será refletido sobre o passo professar a fé dentro do programa de Vida Nova. Tudo é baseado na palavra que o manual indica. A palavra de hoje foi a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo São Paulo ao seu discípulo Timóteo. Como é para você pedir ajuda da igreja? É uma pergunta que será feita na partilha. O coordenador da partilha se apresenta, segue a ficha do passo. Todos têm voz para falar, para expor, para responder a pergunta, falar sobre si, dizer de onde vem, o porquê de estar presente no grupo. Então, faça isso. Participe. É preciso manter a disciplina, o sigilo e seguir a ficha do passo. Como é para você, pedir ajuda da igreja. Ao acabar a partilha, todos retornam para a reunião geral, para o encontrão inicial. Aí é bom que seja entoado um cântico. Eu vou cantar aqui Ave Maria com a melodia do Padre Pelágio. Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Ave Maria, Mãe de Deus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Sobriedade e paz só por hoje. Graças a Deus. Sobriedade e paz só por hoje. Graças a Deus. Sobriedade e paz só por hoje. Graças a Deus. Lembramos que a experiência de vida de cada um pode servir para que outras pessoas conquistem o auto equilíbrio, a sobriedade, o autodomínio. Então, o coordenador geral do encontro da pastoral da sobriedade pode abrir espaço para um depoimento de alguém que quer dar o seu testemunho, que já está há muito tempo na caminhada, está sóbrio há muitos anos. Dê esse passo aí, você que está neste belo caminho. Aquilo que você traz no coração pode ser remédio para ajudar ao irmão que ainda não conseguiu a sobriedade ou está enfrentando problemas para seguir. Ele está fazendo não só ele como dependente, mas os familiares e amigos como codependentes. Porque todo mundo se preocupa quando uma pessoa está dependente de algum vício. Os amigos verdadeiros se preocupam, os familiares também. Então, você que está dependente, viciado, escravo de algum vício, você tem também essa responsabilidade de criar codependentes. Então, saia dessa vida, procure ouvir a palavra de Deus, o testemunho de alguém. Tá bom? Hoje vivenciamos o oitavo passo do programa de Vida Nova, professar a fé. Vamos juntos agora rezar a oração da sobriedade, que é um resumo daquela oração inicial do programa de Vida Nova. Essa oração da sobriedade é bom que todos tenham uma cópia e carreguem consigo. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de Vida Nova. Confio em Ti e entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade, piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Rezemos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem uma oração também muito solicitada nos grupos de autoajuda. É a oração de São Bento. Olha, essa oração é forte, é pequenininha, mas é muito forte. é para quem tem fé, logicamente. Tá bom? Vamos lá? A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada de Cristo seja a minha luz. O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Ero Shaddai. Também do hebraico significa Deus onipotente, todo poderoso, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino e seu canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas. Esse homem santo disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo. Sim, não, espere. A melhor resposta ele nos dará em nossas orações. Porque ele é o nosso divino Pai Eterno, Pai das Misericórdias, como disse o apóstolo São Paulo. Ou como disse Jesus, é o nosso Papaizinho do céu. Aba! Então ele só quer o nosso bem se ele dá um não, é porque o não é a melhor coisa para nós. Até o pai da terra dá um não para o filho quando vê que é a melhor resposta. E agora do aramaico eu clamo Maranatar, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, creia que ele é Deus. Jesus é Deus, o Deus da misericórdia, aquele que morreu na cruz por nós, nesse amor infinito. E seja batizado para, depois desta passagem provisória pela terra, estarmos todos juntos, na eternidade, com corpos glorificados. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Como hoje eu passo professar a fé, vamos ao creio para finalizar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse arroba paulo roberto maciel maciel 7919 e amém. Amém.